O que é que é? Olha só. Tô vendo aqui, olha só. Saiu, né? Aqui é a esfoleta, conta aí. Esfoleta aqui, eu vou mostrar a esfoleta agora. Aproveitar que ele não está tocando, né? Porque isso faz muito barulho. Ele explode tudo, esfoleta. Olha aqui, olha. Aê! Aí sim! Não faz barulho ainda, né? Não faz barulho ainda. Aí essa máquina. Então, aí você troca para o outro e nos últimos quatro tempos você vai dobrar. Tu quer pegar esse refrão de novo? Tchau! 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 Tchau!